Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos para aquele torneio do Inazuma Eleven Gretorodo 3.1 Hoje o pedido é do Zerata Off, ele pediu o seguinte Faz do Colégio Alien, do Orion e do Inazuma Japão do Ares Aqui na verdade é o contrário né, o Colégio Alien é do Inazuma Eleven Ares e o Inazuma Japão é do Orion né Então vamos lá para esse pedido dele e eu resolvi dificultar um pouco mais esses torneios Como vocês tem notado a gente tem conseguido vencer esses torneios muito facilmente né Goleando aí as primeiras equipes e lá no finzinho né, que às vezes a gente tem uma dificuldade a mais Por causa do gasto de TP e tal Então eu resolvi dificultar né, nossa equipe está aqui com o level 79, 78 E aí eu joguei um torneio no level 99 né Seria o level 97, aqui vocês vão ver que está com o level 97 Na verdade 95 né, está aqui anotando E aí eu joguei um torneio contra essas equipes aqui Minha equipe estava no level de 99 E aí apareceu esses adversários que eram equivalentes à minha equipe E aí eu resolvi fazer isso para dificultar um pouco mais nossa tarefa aqui desses torneios né Porque estava muito fácil, a gente acaba sendo campeão em todos Pelo menos em todos que eu fiz aí, vocês viram que eu consegui ser campeão E fazendo isso, os times agora selecionados aqui dessa série Realmente terão que ser muito fortes para conseguir ser campeão aqui desse torneio Tá aí, vocês estão vendo que nossa equipe está no level 76 E nossos adversários estão com o level 97, 95 Então teremos um grande desafio aí para a equipe da E.C. Gakuen Lá do Inazuma Eleven Ares Então vamos lá dar início a essa partida E tentar ver se a gente consegue vencer esse torneio Vamos lá Nosso primeiro adversário é o Space Rankers Tá aí a equipe do Space Rankers Vamos lá conhecer eles E aqui está a escalação da nossa equipe né Que é a E.C. Gakuen lá do Inazuma Eleven Ares Começando até pelo Desalmado né O Desalmado que é o jogador na versão lá do Inazuma Eleven Ares né Que foi adicionado aqui E vamos ver quais são os seus risados né Vamos passar por cada um deles E uma observação muito interessante que aconteceu aqui nesse time né Eu vou passar por essa observação daqui a pouco Tá aí, ele tem o Buraco Negro e também a Trip Go do Handle São essas duas risados aí Do Samo Sagnuma lá do Inazuma Eleven Ares Temos aqui o Metron O Metron não deveria estar com ele na nossa defesa né Eu vou até fazer essa troca, aproveitar né Vocês vão ver aqui as risados né Do Metron nesse jogo E eu vou até trocar ele Por essa defensora aqui Que é a Baler Lá da Prominence né Então tá aí feita essa substituição aqui ao vivo com vocês Porque eu não Eu não fiz essa alteração Acabei deixando o Metron Que o Metron aparece na escalação né Mas essa não é a escalação A mesma que aparece lá de início logo no Inazuma Eleven Ares Vamos lá Aqui tá o Ganymede com essas risados Como eu disse sempre né Se vocês quiserem dar uma pausa aí pra ver quais são as risados Temos a Clara O Bomber A Bellatrix O Tatsuya né Aqui a versão do Hiroto vai ser o Tatsuya E não o Hiroto né Que a gente tá acostumado a ver E aqui está a observação que eu falei né O Midorikawa Ele não aprende a última risados nesse Inazuma Eleven Gretorodo 3.1 Eu já treinei ele até o level 99 uma vez aqui E ele realmente não aprende essa última risados Fica aí a interrogação de qual risados é essa Mas ele não aprende Então fica aí esse jogador apenas com 3 risados que é o Midorikawa né Lá na frente teremos o Nagumo O Hiroto E agora sim o Geisel Pra finalizar né Aqui na nossa reserva teremos o Nebten Como vocês viram O Metron que eu acabei de colocar E também o Zell Esses dois jogadores embaixo É porque apenas são 16 jogadores que a gente tem que adicionar O Endo e o Kidd estão aqui só É pra completar mesmo Porque são 14 ao total do Inazuma Eleven Ares né Desse time do Instituto Whaley Então Apenas 14 estão aqui na nossa equipe E vamos lá dar início Conhecer com o Space Honkers Tá aí uma equipe aparentemente do Inazuma Eleven Galaxy né Então vamos lá Nosso primeiro adversário Tá aí os uniformes tão parecidos né Eu tentei encontrar um uniforme aqui que combinasse mais com a Ecei Gakuen né Foi bem difícil Tinha lá o do O uniforme reserva né Do Inazuma Japan Dos adultos né Do Inazuma Japan E realmente eu poderia combinar Mas eu achei um uniforme muito de gente velho sabe Aí eu não quis botar não Esse que eu coloquei acabou sendo do uniforme reserva do Rose Griffon E aí acabou sendo Esse uniforme aí pra gente Utilizar Vamos lá com O Samusagi numa triple godo handle Vem aí Crossfire já Primeira chuta aí do Space Honkers Será? Eu acho que ele vai conseguir marcar cara Um chute muito forte Tá aí até o Tatsuya Vem aqui tentar ajudar Ele não conseguiu então Um a zero Space Honkers Não Bola na trave Saiu Nos livramos aqui desse Desse primeiro gol aí do Space Honkers Tatsuya recebe Vamos lá o Soto Necros aqui com ele Pra gente sair dessa pequena área E vamos tentar sair cara Porque realmente O nível deles está mais alto do que o normal né Então temos que jogar bem mesmo Com essa equipe escolhida agora Vamos lá Nagumo Atravessa aí Passe nele Bola lá no Hiroto Poxa Hiroto também Hiroto deixou E aqui temos o Nagumo O Nagumo que ele tem também o Crossfire Vamos chamar o Crossfire aqui com ele Nagumo não É o Suzuno né O Geisel Ele também tem o Crossfire Então vamos utilizar Porque eles tem Tanto ele como o Nagumo Os dois tem o Crossfire né Porque o Fire Blizzard né Ele foi alterado E aí não faz sentido eles terem mais Realmente não faz mais sentido Então por isso Que agora eles tem aí O Crossfire com o Hisato Combinado deles dois Boa Planet Shield Aí do Tatsuya Recuperando então No meio campo aqui E vamos tentar mais um ataque aqui Dessa vez tentar finalizar lá Com o Hiroto né Ele não conseguiu finalizar Naquela vez Mas dessa vez sim Eu vou dar um passo aqui Pro zagueiro ir pra lá E agora sim Vamos lá Deca os penguins Vamos ver se a gente consegue Marcar esse primeiro gol aí Pra esse Igaku hein Tem que ficar atento Tem que ficar atento ao gasto de TP né Pra utilizar os Finiveges Mais uma vez De Kunokabe né Tem Muro do tempo E ele mais uma vez consegue defender Vamos lá Midorikawa Midorikawa não conseguiu Tomar a frente ali Vamos ver se a Bellatrix Consegue Perfeito Bellatrix consegue Bola no Geyser Mais uma vez A bola no Hiroto Ele não chegou Vamos tentar aqui com O Midorikawa Que mais uma vez É derrotado aí Tá aí o zagueiro deles Vai gastando TP Eita bug da Do parceiro ali Junto dele Tá aí a Pissibol né Que seria a Dog Run Ficou uma Risato também Muito interessante né A alteração dela Gostei bastante Vem chute de fora da área Vamos lá Tentar Defender Deixa eu ver se o Ele tem sim Risato de Bloque Vamos até usar então Heavy Metal Pra não Gastar o TP aí do Do nosso goleiro Samusagnuma né Melhor que pelo menos Previne ele Gastar o TP agora Vai que na outra vez Ele precise Vamos lá Nagumo Eu vou avançar com o Nagumo Dessa vez Eu acho que ele pode marcar né O goleiro já gastou Bastante TP Vamos lá De crossfire Dessa vez com o Nagumo Tá aí o Hiroto Ele participou dos dois lados né Tanto com o Geisel Como com o Nagumo Ele também veio participar E aí o goleiro Simplesmente defendeu Sem precisar Utilizar Risato Cara Tá aí o Planet Shield Vem aí Sendo utilizado Pelo lado deles né E aí eles conseguem Mais uma vez Recuperar essa bola Consegui aqui o passe Com o Midorikawa Boa Infelizmente ali o Hiroto Não conseguiu dominar E aqui tá difícil né Marcar Talvez eu tenha Exagerado Na diferença de níveis né Mas vamos ver Vamos ver se o time realmente Tem forças Pra conseguir vencer Mas até ficou mais legal né Porque também Achei que tava muito fácil Cara Tinha jogos lá Que eu fazia 5x0 Então Tava muito fácil A gente vencer Esses jogos aqui Desses torneios E assim a gente Precisa Ter um pouco mais De trabalho né Fica menos previsível O que pode acontecer Nessa partida Deixa eu ver aqui Com o O Zéu né O Zéu que tem Algumas Hisatsus Deixa eu Não mas o Ambos aqui ainda tem TP né Eu vou trazer o Nepten No lugar do Hiroto Aqui do Tatsuya Pra gente ter ele no meio campo Pra ajudar aqui Porque o Tatsuya já gastou Bastante o TP dele Eu não quero gastar aqui O TP com o Geisel Porque ele é um Um bom atacante Pra gente poder finalizar Lá na frente né Então nós vamos aí Preservar esse TP do Geisel Perfeito Conseguimos aqui Recuperar com a Bellatrix Bela partida também Da Bellatrix né Vamos lá Hiroto Isso garoto Vamos ver se você Consegue marcar Infelizmente ele já gastou Todo o TP dele Com o primeiro chute Que ele deu Tá Infinity Wall Pelo menos vai gastar O TP do goleiro Reserva né Que acabou de entrar Então já preciso Trazer alguém aqui Que possa finalizar Aqui na frente O Bellatrix Ela tá jogando bem Será que ela pode Nos ajudar a marcar Esse primeiro gol Dessa equipe Da Issei Gakui Eu acho que vou fazer isso Eu vou trazer a Bellatrix Pra gente poder Tentar marcar com ela Vamos lá De Ignite Steel Do Bombe Jogador aí Da Prominence E também da equipe O Caos Consegui recuperar Consegui recuperar Bola no Hiroto Mais uma vez A bola passa lá No Nagumo Vamos lá Tentar chegar com ele Finalizar mais uma vez Ainda podemos finalizar O Crossfire Então vamos lá Mais uma vez Mais uma vez Mudin Pra conseguir vencê-los Vem aí do All Pass Do jogador Do Space Rankers Né E vem chute novamente Vamos lá Trip Godot Rando Ele não quis utilizar Mas pode ser Que ele marque Ele marcou sim Tá aí 1x0 Pro Space Rankers Mesmo sem utilizar A Issei Ele consegue marcar Vamos lá Tentar buscar Vamos botar A Bellatrix Lá na frente Quem sabe Ela tá com Nível alto Nos melhores jogadores De nível Aqui temos O Midori Kawa Acho que eu preferi O Midori Kawa Porque ele tá Com level 91 Né Como vocês viram Eu upei ele Mais que os outros Porque ele precisava Aprender a última Risato Ele não estava Aprendendo Então por isso Que ele tá Com level tão alto Porque eu queria ver Que ele aprendesse A última dele Mas realmente Demorou muito E acabou Que ele não aprendeu E aí ele tá Aqui como um Dos levels mais altos Mas não está Com as 4 Risato Aprendidas Vamos lá De Astro Break V3 Vamos ver se ele Vai conseguir marcar E aí nos ajudar Nesse jogo aqui Boa Então o Midori Kawa Com Astro Break Consegue empatar A partida Pode ser um jogador Chave né Já que ele Upou mais que os outros Pra aprender A última risada dele Mesmo assim Ele não aprendeu Então Ele pode ser Um jogador Muito bom Aqui pra gente Conseguir fazer Esses gols Aqui para O colégio Daisei Gakuen Frozen Steel Aí do Geisel Consegue recuperar Essa bola E já vamos Partir pra esse ataque Mais uma vez Boa Vamos tabelar aqui Com o Midori Kawa Perfeito O Geisel O Geisel ali Um pouco atrasado Na velocidade E não conseguiu Chegar lá na frente Acabei passando direto Ali com o Geisel Vacilei Até aí O Buton Hissatsu Apenas modificou O nome Bellatrix Não tem Hissatsu De bloco Mais uma vez Ele vai usar A mesma Hissatsu De dribbling Temos que Pará-los Antes que ele Chegue lá na frente Como com o Nepten O Nepten Que acabou de entrar Vamos lá De Ignite Steel Ele não conseguiu Vem aí De Icarus É um jogo Que está Se apertando Aqui Podemos acabar Sofrendo esse gol Vamos ver se a gente Não 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 Cara Não era para deixar Chutar Vem aí Ex-Blastor V3 Muito provavelmente Ele consiga marcar É A direção Está do gol Está lá Indo para o gol Então vamos ver O que o Osambo Sagneman Consegue Não conseguiu Segurar Então Mais uma vez Eles marcam 2x1 Vamos lá Tentar o Astro Break Novamente Ver se dá tempo De a gente chegar Lá na frente E tentar o Astro Break Eu vou aproveitar Usar os Fini Verges Logo Caso a gente consiga Fazer essa recuperação E passar de fase É bom utilizar Antes que eu Passe daqui E perda Não Midorikawa Não Cara Pensando no Midorikawa Acabei adicionando A ele Cadê o Hunter Que é o Tatsuya E também O Hiroto Cara Eu utilizei Um jogador Errado Cadê o Hiroto Kira Estou pensando Aqui já No Midorikawa Acabei adicionando O item A ele Mas vamos lá Já que ele recebeu Vamos tentar finalizar Com ele Mais uma vez Está aqui Um dos personagens Rápidos Do time dele Light Sprint Será que ele consegue? Boa Midorikawa Então é a hora Vamos lá Midorikawa Consegue ultrapassar Vamos avançar Um pouco mais Próximo dele Agora sim Vamos lá Astro Break V3 Tentar marcar Esse 2x2 E podemos ir Para uma prorrogação Contra essa equipe Boa A Midorikawa Vai conseguir marcar 2x2 No placar Será que eu Tentar o Circo Play Drive Será que a gente Consegue marcar Mais um gol Será que dá tempo? 29 minutos Deixa eles passarem Do meio campo Eu vou tentar fazer isso Eles não querem Achei que vocês Não iam passar nunca Vamos lá Circo Play Drive Tentar aqui Ver se a gente Consegue marcar Mais um gol Muito importante É ver quem vai Pegar a bola Isso se der tempo Porque vai que O juiz vai acabar Antes Vamos ver quem Pega aqui Bellatrix Vem Bellatrix Cara Bellatrix Está na frente Será que ela tem Ah mas eu Recuperei aqui O TP do Do Hiroto Então vamos lá Meteor Espiar Tentar virar Esse jogo Ah não O goleiro Simplesmente Defendeu Meteor Espiar Do Hiroto Então Full time 2x2 Infelizmente Pelo visto Não conseguimos Passar apenas Com vitória O certo Seria Ter uma Prorrogação Já que é um jogo De mata-mata Está aí Eliminação Infelizmente Não conseguimos Passar aqui Com Aisei Gaku Deveríamos Ter a chance Nesse último chute Do Hiroto Mas ele não Conseguiu marcar Mas é isso Eu acho que foi bem mais legal A gente fazer assim Com jogos mais difíceis Para essas equipes Que vão Enfrentando aqui Nesse torneio Porque realmente Como eu falei No início do vídeo Os torneios Eu estava achando Muito fáceis E estava muito previsível Todo torneio que eu jogava Eu conseguia vencer Simples e fácil Assim Sem muita dificuldade Um jogo ou outro Eu tinha dificuldade Mas praticamente todos Com os jogadores Os times No mesmo level Da gente Realmente está muito fácil Então eu resolvi fazer Dessa forma Para ter um pouco Mais dificuldade E ser um pouco Mais imprevisível Os placares Que a gente vai conhecer Aqui nesses torneios Então é isso galera Mais um pedido Atendido aí Dessa vez do Zerata Off Se você quer ver Algum time aqui Nesse torneio Pode deixar Nos comentários Vai ser muito interessante Trazer também Essa equipe Então é isso Se você curtiu o vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu